pastora Fernanda, coloca a mão na cabeça daquela mulher que tá lá no final, lá tá toda de preto, com um arquinho branco assim é a primeira vez aqui filha? já veio já? já? coloca a mão na cabeça dela hoje, isso eu vou ter que ir lá, meu Deus do céu eu, a hora que eu falo assim, vou acabar o culto mas eu sou obediente, eu faço o que Deus manda, não é o que eu quero até quando você vai ficar lutando? se relutando, se relutando tu já foi ferida, machucada, tá vivendo um dia terrível na tua vida tu entrou aqui dizendo, Senhor, tu sabe, segura pra mim, segura pra mim, só o teclado, só o teclado, isso tá vivendo dias tão terrível, e diante do Espírito Santo, eu fiz de tudo pra não te entregar isso e no momento em que eu lutava pra não te entregar, você lutava falando, eu não vou sair daqui da mesma forma o trauma que tu traz da tua infância é tão forte, mas tão forte que o diabo queria destruir, sempre que ele tentou destruir a palavra família e eu vejo você falar, Deus, tem hora que eu me sinto um lixo, tem hora que eu me sinto nada hoje eu desço na terra pra dizer pra ti que o diabo não vai te envergonhar mais porque tu não vai ficar com um sentimento de luto dentro do coração como se a tua vida tivesse acabada porque tu tá toda de preto mas eu te vejo toda de branco e as vezes te vejo roupa verde é tão difícil ser remédio pra algumas pessoas e precisar de remédio na alma porque tu estudou o que tu estudou porque a vida toda tu foi desprotegida e tu sempre buscou ajuda e auxílio em alguém que te virou as costas e o diabo quis destruir a palavra família da sua vida só que eu tô caminhando contigo dentro de um corredor de um hospital e eu falei contigo porque eu vejo o corredor do hospital um dia sim e um dia não um dia sim e um dia não e tu falando Deus parece que o Senhor se esqueceu de mim que mais tu quer que eu falo pra tu saber que eu sou Deus que falo contigo o diabo queria de todas as formas blindar teu coração pra tu olhar pra homens e dizer eu não vou me relacionar com ninguém só que Deus diz assim olha eu curando a tua alma hoje tu não vai voltar pra casa da mesma forma não tu não vai voltar da mesma forma porque eu tô mudando o contexto eu te ouço sim a depressão não vai te pegar de novo tu não vai precisar dormir a base de remédios toda depressão que tentou te colocar dentro de um quarto depressivo pra você não ter prazer na vida porque tu só não morreu há 15 dias atrás com um espírito de suicídio que tentou te matar porque eu fui Deus anda tu na minha presença e tu verás o que eu vou fazer eles estão com vocês? ela tá com vocês? sabe o que Deus falou pra mim? que o diabo queria que ela vestisse só de preto preto, 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 preto como se a vida dela tivesse morrido mas Deus desce com bisturi espiritual no ato profético e começa a te curar e diz assim ó não vai passar de hoje existe uma promessa o abraço que você buscou em Deus que tu falou pra Deus eu não sou de abraçar mas Deus falou abraça ela porque o abraço de pai que ela tá precisando recebe cura hoje Deus tá curando a sua alma e tá dizendo pra ti hoje eu te liberto dessa dor tu não vai pensar em morte 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 ó ó ó ó ó abre a boca pra dar glória a Deus aí porque aí Deus ainda tá falando ó ó ó